E a Polícia Civil de Rio Preto apreendeu hoje à tarde a barra de ferro que teria sido usada para matar duas mulheres no começo deste mês na zona rural de Rio Preto. O objeto será encaminhado à perícia e hoje pela manhã, policiais da DIG apresentaram o suspeito que teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Ele está preso na carceragem da delegacia. Josimar Batista Prado, de 29 anos, está preso temporariamente na carceragem da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Ele é o principal suspeito pela morte de duas cunhadas, Eliana Costa e Clarice de Souza Costa. O suspeito morava a menos de 100 metros da casa das vítimas. Não chegou a criar amizade ou desavenças, mesmo porque tinha se mudado para a propriedade há apenas 15 dias. E afirmou que estava bêbado quando tudo aconteceu. Uma das contradições que a equipe visualizou foi que ele alegou que não consumia bebidas alcoólicas, de maneira nenhuma. E no dia do crime foi levantado que ele consumiu mais de um litro de conhaque em um estabelecimento comercial, num bar, existente num bairro próximo da propriedade. O crime aconteceu no dia 9 de abril. Na época, nossa equipe foi até o local. Lá fomos recebidos pelo próprio Josimar, que mesmo sem mostrar o rosto, gravou entrevista e falou sobre o crime. Aí eu entrei na varanda, eu vi o corpo, né? Aí foi onde que eu assustei e saí correndo. Falei, ó, pode ligar para a polícia porque tem um corpo caído lá. Essa situação reforça aquilo que a polícia já tinha notado. O suspeito se mostra dissimulado e fantasioso ao contar a história. Algumas contradições também fizeram com que os policiais acreditassem que ele foi o autor do crime. Um duplo homicídio qualificado. As mulheres foram mortas com golpes de uma barra de ferro que ainda não foi localizada. Ele está preso mediante uma prisão temporária que foi decretada pela justiça. Então, logo a gente finaliza o inquérito, vamos representar pela prisão preventiva para ele permanecer à disposição da justiça.